E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está aumentando ou então diminuindo o tempo daqueles seus stories que vai ficar lá no Telegram Que agora a nova atualização tem a função de você estar postando stories no próprio Telegram Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou vir até o Telegram no meu dispositivo Logo após isso vou vir até essa opção de câmera aqui embaixo do lado direito inferior Vou selecionar aqui a foto que eu vou estar postando E em seguida aqui dentro, já com a foto postada, o que eu vou estar fazendo para aumentar ou diminuir o tempo que essa minha foto vai ficar aqui dentro do Telegram Vou apertar aqui embaixo, a gente tem 24 E vai aparecer aqui escolha por quanto tempo seu stories ficará disponível Você pode estar escolhendo 6 horas, 12 horas, 24 horas e 48 horas Após você selecionar aqui a opção, aperta em próximo, aperta em próximo Já vai estar postado aqueles seus stories aqui dentro do Telegram Com um determinado tempo de horas já estimulado a mais ou para menos Então é uma função muito legal que é disponibilizada agora para vocês E se você ainda não realizou essa função, realiza aí e deixa aquele E no mais era só isso, espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima